Música Oiê, amigas, sou a Loca, começando mais um vídeo aqui no canal, na região da 25 de março E hoje o vídeo é horripilante, porque eu vou mostrar pra vocês itens pro Halloween Sério, é uma loja gigantesca que se chama Festas e Fantasias Fica na ladeira Porto Geral, do ladinho da estação São Bento E gente, tem muita coisa bacana pra você poder montar o seu Halloween E já que estamos em pandemia, uma festa mais íntima, né, familiar e tudo mais Então antes de mais nada, deixa a sua chuva de rainhas, se inscreve aqui embaixo e bora lá conferir Música Gente, então olha só Vou começar mostrando pra vocês alguns itens mais acessíveis Olha essa caveira mexicana, mãe, toda glitterinada R$6,00 Olha isso aqui Que isso, uma tiara de cachorro bruxa? De bruxa, R$6,00 Eu achei muito fofo Acho que eu tô mais gostada agora Deixa eu ver Ai mãe, olha, tem de pirata R$9,60 Mãe da Malévola A gente precisa encontrar Meu, achei muito perfeito Quanto que tá? R$22,00 Nossa senhora, e ela é toda de veludinho Diabinha com isso R$7,20 Kit de diabinho, tá vendo? É o chifre, o rabo e a gravata R$12,00, bem baratinho também E tem esse... Tem uns de diabinhos aqui Meu Deus, é tudo R$9,60 E essa já tem pompom com preto Ai, adeirei esse É de vampiro, quanto? Ai, esse... R$6,00 Ai, de caveira Ai, tem de caveira Tem aqui pra cima também de morcego Pelo mesmo valor Vou comprar desse? Vamos comprar alguns Ai, tem de bruxa, tem de bruxa Quanto? R$6,00 Gente, tá muito barato Sério, tô pirando Eu mostrei pra vocês Olha, o chapéuzinho, né? De pirata E tem o tapa-olho também Muito fofo Tá saindo por R$6,80 E tem o kit de pirata Olha isso, R$9,70 Olha que linda essa de caveira mexicana R$6,00 R$8,00 R$8,00 Porque tem pompom Mãe, olha que top Pra poder pedir doce na... É Pra poder pedir agora Mas pede pra sua mãe e pro seu pai Tá saindo R$12,00 E esse daqui Nossa, que lindo R$7,80 Nossa, achei muito perfeita De pirata Olha esse de bruxinha, gente Muito maravilhoso, né? Tá saindo por R$14,50 Eu acho muito mais prático Tipo, tiara Do que só chapéu Porque fica mais fixo na cabeça Mãe, eu não tô sabendo lidar com essa bábora, não Achei louca Não, gostosuras ou travessuras Mas aí, como a gente não pode sair Faz em casa Pede pro seu pai, pra sua mãe Encher esse baldão aqui de 12 R$7,00 Olha esse que da hora Pra enfeitar a mesa Pra enfeitar a mesa Tipo, deixar em cima Sabe? Quanto? Tá sem preço? Tá sem preço Mas deve ser... Aqui, ó Cadê? Enxerga aí R$26,00 Tem esse também, ó Que é uma abobrona Abóbora zona Enfim, R$19,00 Olha, olha isso Que bonitinho Vamos de abóbora pequena R$10,00 Poxa, é barato isso E o que vem com o negócio de puxar? R$22,00 Só que vem tipo uma R$6,00, né? Isso que é legal Que aí você pode dividir Mãe, essa aranha Eu teria pesadelo com ela de verdade? Não dá não? Não, e você acha que não tem assim no sítio? Eu sei que tem Mas você não precisa me contar Tá saindo Olha o kit com 4 por R$16,00 Meu Deus Essa a gente já viu, né, mãe? R$15,00 Eu quase tive um infarto Quando a gente viu Não foi legal, não Não queiram passar por isso Olha essa É a caranguejeira Só que brilhando escuro Ai, eu adorei essa Nossa, que não tem nada É fashionista mesmo Deixa a aranha na parede pendurada De verdade Eu tenho pavor de aranha R$19,20 Das aranhas grandes, tá? Das pequenininhas A gente nem liga, né? Que tem um monte no fico O que é essa aranha aí? Ai, sei lá Só sei que essa pra mim É a que pareceu mais de verdade R$8,50 Não achei não, tá? Porque essa é de plástico Ah, é? Joga no chão pra você do Agora olha essa aqui Essa aqui parece de verdade Então Mas essa foi a que mais me pareceu real Meu Deus Eu não gostei disso Dá muito medo Não dá, mãe É... Pra quê? Pra qualquer tipo de enfeitante Ah, é pra enfeitar mesmo R$6,00 Ai, tem baldinho Ou de caveira É uma caveira amigável Porque tem umas caveiras monstruosas aqui R$7,00 Quanto é esse? É um fantasma Eu achei ele fofinho É um fantasma camarada R$18,00 R$18,00 Mas tá bom, né? Pra gente deixar enfeitando Tem que a mini caveirinha Que tá saindo de chover Consegui enxergar não R$22,00 É um kit também Vizem várias Olha, tem essa caveira também Quanto? R$26,00 Essa é bonita também Essa é a famosa caveira mexicana, né? Essa é a famosa caveira mexicana E temos, inclusive, cupons de desconto aqui na região Lojas de maquiagem, de prata, de papelaria, malas e muito mais Tô te esperando e tô de olho Amigas, agora eu vim com uma super dica pra vocês que não tem como ir até a região da 25 de março É, eu quero loja Tem disponível uma aba só de itens de Halloween Pra você poder montar a sua festa, comprar e receber aí na sua casa São diversos itens com preços incríveis Olha só isso Tem item de R$3,90 Tem aqui também de R$13,80 Olha, tem faixa decorativa de R$12,10 Tem aqui também caixa surpresa 8 unidades por R$8,90 Cartela com 30 unidades de adesivos por R$4,50 Prato descartável, 8 unidades por R$10,90, tá vendo? Tem muita coisa mesmo, né? Eu quero loja com preços incríveis Pra você poder montar a sua festa de Halloween O melhor de tudo é que a gente tem cupom de desconto Digitando GABILEAL Então corre e aproveita Olha, que brilha no escuro Achei da hora Eu acho que foi o que eu mais gostei, viu? 23, aí você pode deixar pendurado Eu não tenho maturidade com essas coisas O que é isso? Black Widow Giant Spider Web Ai, é teia de aranha, só que preta e grandona R$36,00 Ai, que isso? Nariz de bruxa Tá saindo por R$4,80 Tem a unha de bruxa, olha isso, mãe R$10,00 Quanto que dá isso? Ai, nariz de porco R$12,00 Que isso? Orelha Meu Deus, é pra deixar como se fosse em cima da mesa, sabe? R$28,00 Também fiquei com medo, não curti Tem umas máscaras bem monstruosas Mas vou mostrar só algumas, porque tem umas que eu fiquei com medo Do Frankenstein, tá saindo por R$31,00 Mas ela é tipo do que, mãe? É um silicone, né? É, eu acho que é Mas fica bem realista Essa é da Cuca Tá saindo por R$42,00 Tem uns que são tipo meia face, sabe? Esse que ele tem barba Tá saindo R$31,00 Tem assim, boquinha de mulher Por R$31,00 Olha esse, parece um troco estranho diferente Ai, mãe, que horror Não gostei não Aí tem assim, olha Que tá saindo também por R$31,00 Um cara bravo É, um cara bem bravo R$31,00 Tem aqui, ó Tipo de pirata Quanto tá saindo? R$31,00 Tudo mais ou menos nessa faixa de preço, tá? Que sensacional Que isso? Ai, olha Ai, de silicone, gente Muito louco R$5,50 É como se ele dançasse Olha E tem até verdinho Olha isso daqui Medo, né? Ó, R$135,00 Esse negocinho Adorei isso, meu Deus Também gostei Tem uns negócios daora Olha esse Nossa, de pedra Nossa, que mesmo Não sei Mas esse tem cara De ser mais caro, né? Porque tipo, o material é outro Eu vou Vou ver se é sua Que que é isso? Ah Deixa eu ver Mas olha aqui A caveira Muito da hora Olha esse aqui Pra poder deixar em cima da mesa R$60,00 Esse eu achei bem legal Será que nem gostei? Porque eu acho que Tipo Deve mudar de cor aqui em cima E tal Não queria falar nada Mas olha isso Que isso? É um povo? É E ele tá fazendo uma coisa Mãe, que horror Não mostra essas coisas R$50,00 Nossa, que barato E aquele bicho que não se pode falar Ai, gente Eu tenho medo Sério Dá um medinho Olha isso aqui Não sei o que que é Mosca Aí tem tipo Um monte de placas decorativas Elas são um tipo de plástico Tá? Um plástico bem fininho E tal Mas fica super legal Pra vocês poderem pendurar Na hora de decorar Tem um monte de caveira Olha isso daqui De pirata Achei muito da hora Tipo, tipo Parece o nosso Ai, esse daqui é mais a minha cara Mãe Prefiro mais Que é o Fantasminha Camarada Entendeu? Os outros Dão medo real Essa de baixo Gostei desses de baixo Eu também gostei dessa Mas olha esse GT Meu Deus Achei top Acho que esse de todos Foi o que eu mais gostei É Olha esse daqui também De cemitério Ai, credo Eu também não curti Meu Deus Eu não durmo nunca mais Depois de ver esse vídeo Você tem medo de palhaço? Eu tenho Você não tem? Não Mãe, olha a cara desse palhaço Tipo, eu não tenho medo de palhaço Mas palhaço assim Eu tenho também Quanto tem essas máscaras? Vamos ver Essa daqui, ó Quanto tá? Doze Ai, tem aqui também do Fânico Olha que da hora Eu acho que não são caras, tá, gente? Algumas coisas a gente consegue falar pra vocês Os valores, outras não estão com preço Mas é tudo bem acessível Essa daqui, ó Dezoito reais É até de Kruger, esse? Como é que chama? Não, não Jogos Mortais Não sei Respondam aí embaixo Não assisto filme de terror Que depois eu tenho pesadelo Até dois mil e cinquenta Não, não assisto nem filme de terror Olha essa Nossa, que da hora Fiquei com medo Gostei, não Acho que seis reais as menores Nossa, seis reais é baratinho Né? É, só que da negra Olha, tem diabinho agora vermelho aqui Ai, não, olha essa Eu mostrei pra vocês o conjunto preto Essa você já mostrou Não mostrei o vermelho Mostrei o preto Já mostrei E essa, tá quanto? Sei lá Sei lá Eu tenho medo Eu tenho medo desse Ai, esse não é do 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 V De vingança, não é? Ai, não E do filme lá do Gente, eu sou péssima pra filme Me perdoe, por favor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Fala aí aquele seriado Que que é daquela Casa de Papel Casa de Papel Não faço ideia É, Casa de Papel Eu acho Olha esse daqui Esse quadro que é tipo Pânico, mãe Ai tem uma abóbora Fredo Tem uma abóbora Mas o pânico aqui Pirata Vou contar uma coisa Tudo que é de Demônio A Gabi não tá mostrando Não tô Eu tenho medo A parte de cima Aqui da loja Vocês conseguem ver Vários outros itens Decorativos Esses são os Pouquinhos caros Ó A cadeira tá saindo Por R$50 Tem o caldeirão De bruxa Que tá saindo Por R$310 Deixa eu ver Esse aqui Tá saindo R$270 Ele tá virado Pro outro lado Cadê o seu rostinho Amigo? Esse eu fico caindo Olha pra mim Cadê? Do sarcófago Sem mais óleo Caldeirões diferentes Caveiras De tudo quanto é tamanho Quanto tá esse? Não tem preço Mas deve ser baratinho Ó Tem esse Tem aqui do lado também Estilo caveira mexicana Logo que a gente entra na loja Tem aqui Olha Algumas opções Essa plaquinha Tá por R$65 Tem aqui pra trás Esse monstro Que tá saindo por R$300 Também achei Ali ó R$900 É R$900 Aquele ali ó Que tá por R$50 Tem a bruxa Tá muito realista Nossa A bruxa da luta Quanto? R$960 Nossa senhora Terrível E aqui ó Quanto tá esse? Tem aqui também Lúmia Que tá saindo por R$800 Tem aquele bicho ali Que eu achei horroroso R$525 O Crankstein Tá saindo por R$525 O que? Quanto? R$264 Olha Nossa Que da hora Mas é medonha Olha esse aqui Maria É o pirata Tá saindo R$4... É isso? R$475 Não R$4.750 Não R$4.750 Não R$1.300 R$1.350 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 É Esses daqui Que são mais caros Tipo R$4.000 R$1.000 e tantos Já outro material Ele é bem grosso Assim Parece uma resina E aqueles ali de trás Que estão com preços Um pouco mais acessíveis Eles são de plástico E atrás São vazados Por isso Olha essa mãe Caveira mexicana Meu Deus R$3.300 Até glitter Ela tem Tô chocada Então é isso Eu espero demais Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Aproveita e comenta Pra mim aqui Qual foi o seu item Favorito Que eu vou amar O mais E qual deu mais medo Nesse caso É qual deu mais medo Pra mim Tipo tudo Que eu sou meio medraza Não assisto filme de terror Mas comenta aqui Que eu tô dando Coraçãozinho em todos E é isso Eu te espero no próximo Um beijo Tchau